Em uma ação integrada entre o Comando de Operações de Divisas, a Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, Polícia Militar do Mato Grosso e Polícia Federal, conseguimos interceptar duas carretas carregadas de cigarros que estariam transportando cigarros contrabandeados do Paraguai para Goiás, utilizando a malha viária do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás e essa carga seria comercializada em Goiânia. Essa apreensão ocorreu na região oeste do estado de Goiás e essa carga teria como destino final a cidade de Goiânia, onde seria comercializado esse cigarro. Lembrando também que essa apreensão trouxe para a organização criminosa um prejuízo de mais de 5 milhões de reais. É, ou seja, um desfalque enorme para os bandidos, 5 milhões de reais é muito dinheiro. Ô capitão, então além das polícias de Goiás, do Mato Grosso, também a Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, um trabalho ali bem próximo da divisa, essa carga que geralmente vem do Paraguai, atravessa a fronteira e teria destino como Goiânia. Mas além dessa carga, muitas outras de cigarros contrabandeados, de produtos pirateados, de drogas, também chegam aqui no estado de Goiás, mas até com outros estados como destino. Goiás, pela localização geográfica, serve como rota também para esse tipo de crime. Sim, Marcelo. A localização geográfica do estado de Goiás permite que esses contrabandistas tentem passar ou passem com cargas para outros estados do Brasil e para outras unidades federativas do Brasil. E o comando de operações de divisas para evitar que esse tráfego, que esse contrabando ultrapasse pelo nosso estado e vá para outros estados, têm desencadeado constantes operações de outornamentos para evitar esse tipo de ação criminosa em nosso estado. Também, além desses 5 milhões de prejuízos para o crime, a organização criminosa terá uma sanção de perda dos veículos também para a União.